O Hospital Cristo Redentor e a Fundação José Silveira inauguraram neste sábado mais uma ala aqui no Hospital Cristo Redentor em uma justa homenagem ao médico urologista morto há dois anos, doutor Arnaldo Teixeira. O evento foi marcado com a presença de várias autoridades, o público em geral e também com a culminância de um projeto social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do município. Música Não tenha dúvida, é uma homenagem que nós fazemos aí, em parceria com a Fundação José Silveira, o Hospital Cristo Redentor, ao Prefeito Rodrigo Ásia, a Prefeitura Itapetinga, a essa figura humana espetacular que era o doutor Arnaldo Teixeira. Foi feita uma recuperação da instalação do pronto-socorro, evidente que aproveitou-se o novembro azul, o período em que tem que se lutar com a sucrância de próstata e o doutor Arnaldo era um urologista que fazia isso. Nós estamos há quatro anos em Itapetinga, com uma série de investimentos, com uma constante luta para melhorar os serviços, a inauguração da UTI foi um momento especial e hoje, além da nossa reforma do pronto-socorro, assinamos um convênio com a Prefeitura Municipal e estaremos também fazendo um centro de parto normal aqui em Itapetinga para melhor atender as nossas futuras mamães. Tivemos sempre esse pleito com o Leonardo Matos, com o deputado Antônio Brito, a Fundação José Silveira, que é a entidade que gere o Hospital Cristo Redentor, de humanizar o pronto-socorro de Itapetinga. Você sabe que aquele momento em que as pessoas chegam no pronto-socorro, na hora da urgência, na hora da emergência, é o momento em que eles estão mais vulneráveis. A gente fica muito grato, toda a família, eu falo em nome da família, a gente agradece a todos que empenharam para estar homenageando o nosso saudoso Arnaldo. Como é que você recebe, Gustavo, essa homenagem ao seu pai? E tanto fez pela comunidade Itapetinga? É, de coração aberto, muito grato e feliz pelo reconhecimento de, não só do prefeito, mas de Léo, dos deputados e de todos que se esforçaram para que isso fosse possível. E hoje temos essa feira de saúde com a parceria entre a Fundação José Silveira e a Prefeitura Municipal de Itapetinga. Realmente é uma parceria importante, com ações diversas. De forma específica, iniciamos essas ações na feira, novembro azul, na quinta, lá na Vila Riachão, avançamos uma hora em Itapetinga e hoje encerramos esse evento importante aqui no HCR. Bom, a gente esteve aqui em Itapetinga, né, três dias, durante três dias, o primeiro dia na Vila Riachão, o segundo dia no batalhão da Polícia Militar e agora encerrando aqui no Hospital Cristo Redentor. Uma homenagem ao doutor Arnaldo Teixeira, né, uma pessoa que aqui em Itapetinga, não preciso falar sobre ele, porque a história dele aqui é a história de Itapetinga. e tenho certeza que vai estar muito feliz com essa homenagem e com essa modificação da Santa Casa. As coisas têm que acontecer aos poucos, às vezes a população cobra muito, mas infelizmente hoje o país passa por um processo no qual a gente tem muitas dificuldades. Tem que trabalhar juntas, de mãos dadas, para o benefício da comunidade. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, na comunidade. Em homenagem ao doutor Arnaldo, nada seria mais importante e mais, como que dizem-se, mais verdadeiro de que homenagear o grande lojista, médico. Eu só tenho aqui a agradecer ao deputado Antônio Brito por essa iniciativa, junto com a Fundação José Silveira, em colocar o nome do pronto-socorro, pela reforma do pronto-socorro, o nome do doutor Arnaldo Teixeira, que não teriam um nome mais justo em a gente colocar aqui nesse pronto-socorro. E dizer que nosso município também só tem a ganhar com isso. E dizer que nosso município também só tem a ganhar com isso.